Glória a Jesus, louvado ao nome do Senhor, eu queria convidar-nos para estarmos juntos abrindo nossa Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu queria louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito, por como tem cuidado de nós e também ao nosso pastor que sempre busca nos abençoar, sempre busca nos dar oportunidades de falarmos da Palavra de Deus e crescermos assim para a glória do nome de Jesus. Nosso pastor é uma bênção, irmãos. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32. Diz assim a Palavra de Deus. Amém. Hoje é um culto de missões, um culto onde o propósito é de que os nossos corações estejam mais conscientizados, mais informados a respeito da obra missionária, para nós nos engajarmos, para nós fazermos a obra de Deus, para nós orarmos pela obra de Deus, para nós contribuirmos pela obra de Deus. E eu sei que em muitos casos aqui, para nós irmos fazer a obra de Deus, para nós irmos fazer a obra de Deus. Se eu fosse você, eu dava um amém, porque eu sei que Deus pode escolher, preparar, capacitar a sua vida para que você faça a obra de Deus de maneira que venha glorificar muito ao Senhor. Muito ao Senhor. A gente vê pessoas que Deus toma e usa, irmãos. O Espírito Santo me fez lembrar que agora, quando o pastor Jorge era dirigente da congregação de Lighthouse Point, aqui nesse prédio, a nossa igreja-sede cultuava ali na Camino Real, muitos dos irmãos se lembram disso, muitos nem sabem do que eu estou falando. O pastor Jorge teve que ausentar-se do país por questões imigratórias. Acho que a família dele era do Canadá, da Irmã Zidia, eles tiveram que ir para lá fazer um procedimento imigratório e ficaram acho que cinco meses, quatro meses, alguma coisa assim. E o pastor nos pediu para estar aqui dirigindo a congregação interinamente até que ele voltasse. E um culto de jovem. Naquela época, o irmão Josivan e a irmã Érica cooperavam aqui, a família deles. E naquele culto de jovens, eu cheguei aqui e a gente começou a oração e eu pedi um jovem para orar. Eu passei o microfone para ele assim e falei, meu amigo, começa orando aí, por favor. Ele falou assim, eu, pastor? Eu falei, você, meu amigo, você não ora? Ele falou, eu oro, pastor, mas lá em casa. Eu falei, não, rapaz, mas é a mesma coisa, só fecha os olhos, finge que você está no seu quarto, ora. Começa orando, ele falou, não, pastor, não ora, não, aqui no microfone, não, não, não dá. Eu falei, mas sério, rapaz, você não vai orar, não, estou pedindo para você orar, rapaz. Não, não, pastor, não dá, não, não dá, não. Eu fiquei olhando para ele assim, ele pegou, foi saindo devagarinho assim, com medo da retaliação. E foi embora, não orou. Eu falei, ok, tá bom, já que não tem jovem, vai o velho mesmo, comecei a orar. E passaram-se os anos, passaram-se os tempos, e Deus foi trabalhando a vida dele, foi capacitando. Uma das últimas pregações que ele deu aqui nessa igreja, depois de ser enviado para o campo missionário, ele falou muito ao meu coração, Deus usou muito a vida dele para falar comigo. E hoje está dirigindo uma congregação do Ministério do Belém, com a família dele, o Alentão Garcia. Está lá dando frutos para a glória do nome de Jesus. Se alguém não aceita Jesus na congregação lá, ele acrescenta na congregação com a irmã Pâmela, né? Acabou de chegar a netinha, mais uma netinha, né? Não, lá é dos dois jeitos, irmãos, é bênção dos dois jeitos. Por isso é que eu digo que eu sei, não por mim, mas pelo Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, que hoje mesmo Deus pode tocar no coração de alguém, falar ao coração de alguém, e ajustar a rota do seu leme, um pouquinho, uma coisinha bem pouca. E o seu barco vai tomar um rumo diferente. A sua vida vai estar à disposição de Deus, para onde ele quiser te enviar, quando ele te quiser enviar, da forma que ele quiser te usar para a glória do nome de Jesus. Eu sei que, para muitos de nós, quando nós ouvimos essas palavras, que saem muitas vezes aqui do púlpito, ou da boca de um líder, nós temos dificuldade em crer e acreditar nisso. Mas, quando é falado, quando nos foi falado, é através da fé e da palavra de Deus. E essa palavra tem poder, irmãos. Essa palavra tem poder. Eu posso te fazer uma promessa e posso não conseguir cumpri-la, mas Deus, se Ele te faz uma promessa, se Ele faz uma promessa, se Ele lança uma promessa sobre a sua vida, Ele vai cumprir, para a glória do nome de Jesus. Ele pode usar a sua vida de maneira gloriosa. E são nesses cultos, nesses eventos, nessas festas que Deus promove no nosso meio, que Deus fala conosco, Deus dirige o nosso coração. Nesses cultos de missões, irmãos, A gente busca trazer a informação ou a consciência de que o diabo e seus aliados estão veementemente empenhados em fazer com que o trabalho, ou o segmento do trabalho da obra de Deus seja atrapalhado. É isso que o diabo quer. Ele quer parar a obra de crescer, ele quer atrapalhar a sua vida de servir a Deus, ele quer atrapalhar o crescimento espiritual de alguém, ou da sua família, ou da sua vida. Ele quer que a próxima congregação não se abra, ele quer que a próxima família cristã não inicie, ele quer que o próximo departamento não seja estabelecido, porque tudo isso dá perca de espaço, perca de reino para ele. A obra do diabo, irmãos, é atrapalhar a obra missionária. A obra dele é perturbar a obra missionária, fazer com que as coisas vão más e não sigam para adiante. Só que, apesar de grandes serem as dificuldades para seguir fazendo missão, apesar de grandes serem as batalhas para seguir fazendo missão, grandes são os milagres que nós vemos Deus fazendo para que a missão continue sendo feita. E quando eu falo de missão, irmãos, eu não estou me referindo simplesmente ao Haiti, eu não estou me referindo simplesmente à África, eu estou me referindo ao trabalho missionário que Deus nos plantou aqui para fazer, e daqui para adiante. E daqui para adiante. Jesus, quando comissionou os discípulos, ele disse assim, olha, vocês vão para Jerusalém, aguardem lá até que do alto sejam revestidos de poder, e depois disso, vocês serão minhas testemunhas. missão começam em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da Terra. Ou seja, missão começa em Jerusalém. Missão começa aqui mesmo, no meu bairro, na minha neighborhood. Missão começa na minha casa, na minha cidade. Missão começa no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. missão começa aqui mesmo, onde Deus me plantou. Glória ao nome de Jesus. E o texto que nós lemos, irmãos, diz assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O alvo desse sacrifício que Deus fez, o alvo dessa dádiva, desse dom de Deus, foi você, fui eu, igreja. Ele não poupou, Ele entregou por você e por mim. Por causa de você e por causa de mim. Sabe, o rei Davi, certa feita, Deus ficou bravo com ele, ele foi começar a contar o povo, e Deus não tinha mandado ele contar nada. Ele não era nem contador. Tinha que ter chamado contador para fazer esse trabalho. E ele era o rei. E Deus cobrava com ele, ele entendeu, ele falou, acho que vou fazer um sacrifício para Deus, para poder tentar acalmar Deus, porque o povo vai sofrer por causa do meu erro. E ele foi atrás de um camarada lá, chamado Araúna, e falou com ele, olha, eu queria comprar uma terra sua, uns animais seus, para poder oferecer um sacrifício para Deus, quem sabe eu aplaco a ira de Deus e esse povo não sofre por causa do meu erro, da minha falha. E o tal do Araúna era um homem muito de gente boa, devia ser, com certeza, latifundiário, que tinha terra e boi à vontade. Ele falou, não, senhor, seu rei, pelo amor de Deus, você vai chegar aqui na minha terra, você vai falar que vai comprar uma terra de jeito nenhum. Está aqui a terra, está aqui os bois, está aqui os carros do boi para a lenha, está tudo aí à disposição do senhor. E, by the way, a propósito, rei, que o senhor se agrade do seu sacrifício, que o senhor se agrade do que o senhor vai oferecer para ele. Tão abençoador era o coração desse homem. E Davi, com certeza, entendeu isso dele, mas Davi disse para ele assim, olha, eu até agradeço a sua gentileza, a sua filantropia, mas não tem interesse não. Não dá não. Como é que eu vou oferecer para Deus algo que não me custou nada? Como é que eu vou oferecer para Jesus alguma coisa que para mim não custou nada? Que não houve nenhum sacrifício da minha parte? Ele falou assim, olha, o meu intento, seu Araúna, o meu intento, seu Araúna, é que coloque um preço aí, seja ele qual for que você colocar, mas coloque um preço que para mim vai ser um sacrifício, porque eu vou oferecer sacrifícios para Deus. Então, eles fizeram o negócio, o Silma era o realtor da negociação lá e tudo, e acabaram fechando o negócio lá, fecharam o contrato, não é, Silma? se a gente olha para a vida de Abraão e Isaac, irmãos, e Deus pede de Abraão, fala, olha, me dá o seu filho e o seu único filho, porque o outro não era o filho da promessa, irmãos, a gente sabe disso, e Deus falou com ele, me dê o seu filho, me dê esse filho que você tem, e se a gente pudesse usar as mesmas palavras que Paulo usou, elas não estão escritas, mas estão implícitas ali no texto, Abraão não poupou o seu único filho, mas antes o deu. ou seja, algo que era de suma importância para o homem, para o homem de fé, algo que tinha uma importância acima de valores, acima de importância monetária, acima de importância patrimonial, é um filho, for Christ's sake. É um filho, é uma vida, é a vida que Deus te deu, é a vida que carrega a sua vida dentro dele, que carrega o seu sangue dentro dele, mas para Abraão não importava isso, para Abraão isso não era empecilho para oferecer esse sacrifício para Deus. E essa imagem, irmãos, de Abraão oferecendo o seu filho é como uma imagem no espelho da água, sabe quando você vai assim na beira da lagoa e está bem calminha a água e você se vê parece que você está olhando no espelho, esse era o espelho do que Deus faria por você e por mim com a pessoa de Jesus, através da pessoa de Jesus. É o que Deus faria por mim e por você, por nós, pela igreja dele, ou seja, aquilo que tinha um valor sobrenatural, acima de possessões, acima de coisas que se gosta ou que se quer ter ou que se pode desfrutar, acima de qualquer patrimônio ou bem, Deus entregou por causa de você, por causa de mim, aquilo que ele tinha de mais precioso. O sacrifício foi grande. O sacrifício foi grande. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, tendo o seu único filho, ele não poupou, mas sim o entregou. A razão benevolente, ou a ação benevolente, qual foi? Entregar Jesus. Essa foi a ação de bom coração de Deus, entregar Jesus. para morrer numa cruz, como um cordeiro imaculado, por causa da nossa salvação, ou para nos promover salvação, por causa do nosso pecado que nos impedia de ter comunhão com Deus. E a razão desse sacrifício, a razão desta obra benevolente, levanta a mão, por gentileza, levanta a sua mão. Essa é a razão da ação de Deus. Essa é a razão da ação de Deus. Você, sua vida, sua casa, sua família. O preço era muito alto, não importa, vale a pena. A razão é nobre, a razão é boa, a razão é importante, a razão é mais do que importante. Sabe por quê? Deus olhou para nós e disse, se isso aqui não for realizado, não tem outro meio. não tem outro meio. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ele é o caminho estreito, Ele é a porta estreita, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o único caminho, Ele é a única maneira de acessarmos o nosso Deus, de chegarmos à presença de Deus e Jesus entendendo isso como servo de Deus, como sacrifício de Deus, foi até o fim por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, para nos fazer missionários, missionários dEle, missionários, anunciadores das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Jesus, esse filho tão esperado, esse filho tão querido e que por muitos foi ignorado, a palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. estavam tão preocupados e animados em receber a Jesus, só que acho que eles tinham uma imagem, uma ideia de como Jesus viria, que não encaixou muito na cabeça, no pensamento deles e acabaram ignorando que Jesus estava no meio deles, que Deus estava no meio deles. Jesus é esse presente que Deus deu. só que Jesus não é um presente que é só presente. Você já ganhou alguma vez, por brincadeira talvez, um presente que vem numa caixona grande, aí você abre, aí dentro tem uma caixinha menorzinha, aí vem outra caixinha menorzinha, aí outra menorzinha, outra menorzinha, e no final tem uma desse tamanho e lá dentro tem um par de brinco. Nunca ganhou brinco? que bom, graças a Deus. Ainda bem que você nunca ganhou brinco. Jesus é esse presente que traz mais presentes, só que as caixas que Jesus traz não estão vazias não, elas estão cheias, todas elas, uma dentro da outra, Jesus é o presente que vem cheio de presentes, quando Jesus entrou na nossa vida, ele trouxe todos os presentes que ele pode oferecer para alguém, paz, alegria, gozo, revestimento de poder, o Espírito Santo, direção na vida, alegria no coração, se você é sanguíneo, como alguns de nós temos tendência sanguínea, ele colocou em nós autocontrole, mansidão, presentes que Jesus nos deu, presentes que Jesus nos dá, glória ao nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, olha, versículo 32, Paulo dizendo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, ou seja, aquilo que era mais improvável, aquilo que era mais caro, aquilo que foi mais difícil de abrir mão, ele deu, por que que eu não vou te dar o resto? Por que que eu não daria com ele também todas as coisas? Já teve alguma coisa que talvez algum amigo ou um filho ou um irmão te pediu e poxa, logo isso, você veio me pedir, camarada? Logo isso, é igual com a minha esposa, né? Ela tentou, 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 roubou meu coração. Agora ela fala, me dá o cartão de crédito, já levou o coração mesmo, toma, cartão de crédito, carteira, checkbook, leva tudo, porque eu quero mais importante pra mim, já levou, que que eu vou ficar regrando essa mixaria, né? Toma. Depois elas conversam, eu dou pra ela o cartão sem limite, irmãos, é sério, tá cheinho, não tem mais nada pra gastar, toma. Sem limite, né? Mas quando alguém te pede aquilo que ocupava um espaço especial no seu coração e depois te pede outras coisas que são menos relevantes, leva, já pediu o que era mais importante, o que era mais especial, já pediu, isso eu já dei, leva o resto, né? É igual os filhos quando chegam no guarda-roupa e falam, pai, posso usar essa camisa sua? Essa gravata especial? Oh, by the way, posso pegar essa meia? Leva, já levou a camisa, já levou a gravata especial? Leva a meia também, é, leva o kit todo, né? Percebe? O que Deus entregou por sua causa, por minha causa, era o de suma importância, era o que era mais importante, como que ele não vai junto dessas coisas te dar, me dar, nos dar, o resto, as demais coisas, todas as outras coisas, que coisa pastor? Que coisa irmão? Sonda aí o seu coração, o que é que está precisando para você fazer a obra de Deus, o que é que está precisando para você servir a Jesus melhor, o que é que está precisando, imagina no seu coração e apresenta diante de Deus, porque aquele que nem o seu filho poupou, mas o entregou por causa de nós, vai te dar junto dele também todas as coisas, glória ao nome de Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, ele se refere a esse presente ou a esses presentes da seguinte forma, 2 Coríntios capítulo 9 versículo 15, graças a Deus pelo seu dom inefável, a tradução NVI fala, graças a Deus pelo seu dom indescritível, ou seja, não dá para colocar em palavras, não dá para explicar, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o dom, a dádiva, o presente que Deus deu por causa da sua vida e da minha vida, não dá para descrever, não dá para descrever, é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade dificuldade em falar com alguém e às vezes apresentar Jesus para eles, é assim ou não é? Você vai e fala com alguém, testemunha, fala de Jesus e aí você sai da presença daquela pessoa e você fala, poxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado isso, mais isso, mais isso, por quê? Porque é tão difícil colocar em palavras o que Jesus faz por nós, é por isso, você podia ficar o dia inteiro, duas horas, na frente de uma pessoa, aquele famoso evangelismo em um minuto, compartilha sua fé em um minuto, poderia se tornar um sermão de duas horas e você não teria dificuldade de continuar expressando o que Jesus fez por você, faz por você, como ele cuida de você, como ele cuida da sua família, tão grande, é o presente que Deus nos deu, tão grande, é o presente, tão indescritível, a Bíblia inglês usa o o termo indescribable, não dá para descrever, não dá para descrever o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, por que ele fez isso, pastor? Para que você e eu pudéssemos fazer missão, para que você e eu fôssemos usados na mão dele, na obra missionária, e aqui eu te convido a junto folhearmos mais alguns textos bíblicos e já encaminhar para o nosso, para a nossa conclusão, mas, Mateus, capítulo de número 10, aqui em Mateus, capítulo 10, Jesus está comissionando alguns discípulos, os doze, e aí no versículo primeiro, já do capítulo 10 de Mateus, ele diz, olha, e chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal, aí depois, ele cita o nome dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e lá no versículo 5, ele continua, ou a narração continua e aí entram as palavras de Jesus, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, vocês vão pegar caminhos que não são comuns, não vai por onde todo mundo passa, não vai por onde todo mundo caminha, tem hora que parece que a gente está andando na contramão da história, irmãos, é porque nós fomos enviados por Jesus, é porque nós somos missionários de Jesus, e ele segue, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo é chegado o reino dos céus, engraçado, irmãos, que João Batista quando começou a anunciar a Jesus, o precursor de Jesus, ele dizia assim, olha, arrependei-vos porque perto está, próximo está o reino dos céus, aí Jesus começa a pregar, depois de ser batizado, cumprir a ordenança de Deus, e a palavra é a mesma, a mensagem é a mesma, olha, arrependei-vos porque vos há chegado o reino dos céus, e aí agora ele envia os discípulos e a mensagem continua a mesma, olha, vão e anuncie, chegado é o reino dos céus, não precisa mudar a mensagem, irmão, não precisa mudar a mensagem, irmão, é a mesma, Jesus é o filho de Deus, o reino dos céus há chegado com a pessoa de Jesus, é só isso que nós temos que anunciar, é só isso que nós temos que falar, versículo 8, ele segue dizendo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, versículo 9, não possuais ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, Jesus estava dizendo, não precisa levar um bando de catrevagem não, não precisa fazer montoeira de trem não, para você fazer a obra de Deus, keep it simple, mantenha a coisa simples, sabe por quê? Porque eu vou prover para você, eu vou cuidar de você, digno é o trabalhador do seu salário, é Jesus quem vai cuidar de você, você quer sinceramente fazer a obra de Deus, você quer sinceramente glorificar o nome de Jesus através da sua vida, servindo a Ele, não se preocupe, Ele vai cuidar de você, o trabalho vai ser suficiente, a provisão vai ser suficiente, a bênção vai alcançar e suprir todas as suas necessidades no nome de Jesus. depois, adianta um pouquinho no versículo 16, e Ele diz assim, olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos cinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de falar. Ou seja, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que antes o entregou por nós, olha, ele vai cuidar da sua vestimenta, ele vai cuidar do seu sapato, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar do seu transporte, ele vai cuidar do seu alimento, ele vai te dar poder para repreender demônios, ele vai te dar poder para anunciar com efetividade e eficácia a palavra dele, mas também quando você for colocado em situações difíceis, diante de pessoas de autoridade, não se preocupe, não fique buscando o que eu vou falar, como que eu vou me anunciar e tudo mais, porque ele vai lhe dar o que falar, ele vai lhe colocar no coração as palavras certas, as expressões certas, e a palavra sempre é dele, glória ao nome de Jesus. Aí depois, irmãos, que ele manda esses doze, na sequência de eventos, não sei ao certo quanto tempo foi que passou isso, mas lá em Lucas, no capítulo de número dez, versículo dois, agora Jesus está mandando não só os doze, mas setenta, os doze mais o resto da turma, o exército estava crescendo, o army estava crescendo, as coisas estavam se multiplicando, e aí em Lucas capítulo dez, a partir do versículo doze, ele diz, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos, irmãos, prestem atenção aqui, olha, Jesus tinha mandado doze, agora ele está mandando setenta, pouco tempo depois, ele está mandando setenta, e Jesus vem com essa não esqueação, olha, na verdade, grande é a seara, mas poucos são os seifeiros, mas Jesus saiu de doze para setenta, that's a lot of growth, é muito crescimento isso, Jesus, é um crescimento exponencial, é, mas ainda é pouco, ainda é pouco, o ministério do Belém, irmãos, tinha algumas, poucas congregações, quando nós aceitamos a Cristo aqui mesmo, nessa igreja, e hoje, Deus já tem multiplicado grandemente esse trabalho para a glória do nome de Jesus debaixo da direção do nosso pastor, mas sabe o quê? ainda é pouco, ainda é pouco, grande é a seara, e ainda muito pouco são os seifeiros, até quando que chega, pastor? Até que todo mundo já tenha ouvido essa mensagem de salvação, até que todos tenham alcançado, tenham alcançado ao ouvido de todos a mensagem da salvação por Cristo Jesus, glória ao nome do Senhor, e aí ele segue, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, de novo, Jesus, já falou isso uma vez, está falando de novo, irmãos, não mudou ainda não, ainda não mudou, às vezes a gente experimenta alguma hostilidade lá fora quando estamos anunciando a palavra de Deus, eu nunca participei disso, eu nunca presenciei isso, talvez alguns dos irmãos aqui, talvez alguns dos irmãos mais experientes já tenham vivido bem perto disso, mas o que a gente ouve falar do Brasil, irmãos, que os crentes eram apedrejados, que os crentes eram vaiados, que o crente não podia enterrar os mortos no mesmo terreno dos católicos, porque aquilo era uma... Eu nunca vivi isso, irmãos, mas isso para mim é ser enviado como ovelha ele em meio aos lobos. E aqui nós temos dificuldades também, só que da mesma não é da mesma. Assim como nós temos dificuldades, nós vemos milagres da parte de Deus, nós vemos Jesus fazendo e operando milagre, aquele que tinha o coração duro, Jesus quebranta, aquele que tinha vontade de causar um mal, Jesus inverte aquilo, muda aquele coração para a glória do nome de Jesus, aquele que não queria saber de Deus, o Espírito Santo vai lá, converte aquele coração e traz para perto do Senhor, glória ao nome de Jesus. Jesus continua dizendo aqui no versículo 4, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. A instrução é a mesma, não complica a sua vida, não complica a sua vida com um monte de coisa daqui, porque Jesus cuida de você, nós estamos aqui de passagem anyways, irmãos, nós já já estamos indo embora, já já a trombeta vai soar, nós vamos ouvir a voz do arcanjo e nós vamos estar com ele, para que ficar enchendo a bolsa de muita coisa, para que ficar correndo atrás de muita coisa, aquilo que Deus te der, aquilo que Deus te der sabedoria para administrar, aquilo que Deus te ajudar a conquistar, vá com muita bênção de Deus, possua, viva, desfrute para a glória do nome de Jesus, mas nunca deixe que a prioridade do seu coração tire Jesus do pedestal, do altar, que eles têm que estar, porque ele cuida de nós, ele cuida de você, ele cuida de mim, e aqui nós vamos encerrar, e eu estava meditando e Jesus colocando algumas coisas no meu coração para compartilhar com os irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus falou comigo, ao meu coração, na minha terra, fé, ainda, eu entendi Jesus falando isso comigo, ele falou assim, olha, tudo que você tem, eu vou tirar e vou te dar melhor para você saber de onde veio, para você conhecer de onde veio. Com pouco tempo, irmãos, nós não tínhamos nem carro para vir para a igreja, não tinha, foram levados os carros, perdemos os carros, e Jesus me fez lembrar de um amigo que tinha comprado um carro novo, e o carrinho velhinho que ele tinha era um Le Mans, Le Mans era igual um cadete lá do Brasil, lembra do cadete, irmãos? É igualzinho. Ele tinha esse carrinho, era velho, ele ia para o trabalho, voltava e tudo, eu liguei para ele, o nome dele era Flávio, o apelido era Beissola, ele era um morenão grande assim, tinha um Beissão grandão assim, a gente chamava de Beissola, ele era amigo de infância, eu falei, Beissola, estou precisando de um carro, você não me empresta esse carro seu por um tempo, não? Ele falou, é seu, fica aí, vai usando, na hora que você cansar de usar, você me fala que eu vou vendê-lo, mas, enquanto isso, até seguro tem, tudo e tal, faz o seguinte, não precisa nem pagar seguro, fica com o carro aí, o dia que você não precisar mais, você me avisa. E Deus começou a prover as coisas para nós, irmãos, e era tão bom vir para a igreja naquele carro, o ar não funcionava, os vidros não funcionavam, ele tossia, aqui não tem nem subida, se tivesse subida é capaz de não chegar, mas até na reta, os meninos chegavam aqui com as bochechinhas vermelhinhas do calor no verão, era uma maravilha, era tão bom dirigir aquele carro, porque a gente chegava aqui, e Jesus falava o nosso coração e edificava a nossa vida e a esperança de um carro melhor, de uma casa melhor, de uma vida melhor, de uma eternidade com o Senhor, tudo isso estava no nosso coração, sabe por quê? Porque aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas antes o entregou, também deu com ele, por causa de nós, todas as coisas, glória ao nome de Jesus, não demorou muito tempo, Jesus começou a abrir umas portas, eu devolvi o carro do Flávio, fui lá e comprei um Dodge Neon para mim, irmãos, máquina, tremendo o negócio, um Dodge Neon, todo arrebentado, todo lascado, mas era melhor do que o Le Mans, era melhor do que o Cadete, e a gente vinha para a igreja, já tinha ar-condicionado, irmãos, um cheiro de mofo, de mofo terrível, mas já tinha ar-condicionado, e a gente vinha para a igreja, feliz, cantando, louvando ao Senhor Jesus, aí eu vendi esse carro, irmãos, e Jesus me deu a oportunidade de ir lá no leilão, que eu fui com um rapaz no leilão e tinha um carro bonito lá, ele estava com um problema nas pinturas, mas dentro estava limpo, estava cheiroso, na milhagem dele, tinha 45 mil milhas o carro, era um carro de 10 anos, era o Mercury Mystique, era igual um um contour, sei lá qual que era, enfim, era um carro bacana, só que a pintura dele estava meia judiadinha e tudo, eu fiquei de trás desse carro, lembro como se fosse ontem, o carro entrou na linha do leilão, eu fui andando atrás, orando, falei, Jesus, é esse, eu quero esse, Jesus, me abençoa, Jesus, me abençoa, aquele negócio é tão rápido, irmãos, passa tão violento daquele negócio do leilão, é três segundos, já acabou e tal, eu olhei para a cara do rapaz que estava lá, comprando, me ajudando a comprar o carro, e eu falei, e aí? Ele, é seu, eu falei, glória, maravilha, saímos de lá com aquele carro abençoado, e aí Jesus foi prosperando, foi abençoando, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, deu com ele também todas as coisas, todas as coisas, a casa foi ficando pequena, irmãos, não só porque a família foi crescendo, mas o tamanho dos membros da família também foi crescendo, e os corredores já não passavam mais dois, assim, entendeu? Aí a gente teve que upgrade as casas, e Deus abençoou, Deus prosperou, irmãos, quando casei com a minha esposa, nós morávamos no apartamento de dois quartos, alugado, dois quartos e um banheiro só, não vem com injageiro, não, mas aquele que nem o seu próprio filho poupou, não dará com ele por causa de vós também todas as coisas, pastor, por que o senhor está falando esse monte de coisa de que o senhor passou, porque quando você, quando eu, quando nós nos dispomos de verdade, lá no fundo do nosso coração, seja com BMW, ou seja com cadete Le Mans arrebentado e velho, seja com uma Ferrari, ou seja num fusquinha, nada o diabo vai fazer para deter você, para parar você de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, quando Deus enxerga isso no seu coração, ah, pode preparar, pode preparar, pode preparar, porque ele vai abrir a janela dos céus, e vai vir uma grande bênção sobre nós, que dela vos advenha a maior abastância, para que você faça a obra de Deus, glorificando o nome de Jesus, ele te deu o poder para vencer os demônios, ele te deu o poder, ele te deu a autoridade, quando o problema é chegar na sua casa, você é alicerçado e firmado nesta palavra, você abre a sua boca, clama aos céus, e lança uma palavra de bênção sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua família, e a palavra de Deus se cumpre no meio da tua casa, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Outro dia nós estávamos no aniversário de um irmão, outro dia faz bastante tempo já, o Rafael estava na oitava série, e nós saímos daquele aniversário, a minha esposa estava com os olhos de coruja assim, a gente entrou no carro, ela olhou para mim e falou, a irmã fulana falou para mim que quando eles chegaram na faculdade, pastor Humberto, ou melhor, no high school, acabou, game over, eles desviam, eles vão embora, eles não ficam mais em casa, eles não ficam mais na igreja, eles vão embora, na hora o Espírito Santo fez um download, não deixe de pagar a internet, viu irmão, senão aí não dá, fez um download na hora, eu olhei para ela, falei, minha filha, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, a semente que nós estamos semeando dentro da nossa casa é uma semente boa, não vão se perder nenhum, não vai se perder nenhum para a glória do nome de Jesus, o que é que você faz quando o diabo bate na sua porta e diz, vai todo mundo para o inferno, o que é que você faz quando o diabo chega na cara da sua família e fala, vão se perder, você fica olhando com cara de assustado, ou você pega a Bíblia e a palavra de Deus e faz uso dela, e repreende no nome de Jesus, e abençoa a tua família, e vai para o quarto orar e jejuar, e pedir para Deus cumprir as promessas que Ele te fez, o que é que o diabo está fazendo para te impedir de fazer missão, Deus te deu poder e autoridade, Deus te deu condição, Deus te deu provisão para você ser fiel a Ele e continuar fazendo a obra de Deus no nome de Jesus, Deus te deu poder Deus te deu provisão para você ser fiel a Ele e continuar fazendo a obra de Deus, de tempo em tempo a gente vê o inimigo usando algumas estratégias para barrar a igreja, a obra de Deus de crescer. Um tempo atrás era a imigração. Tinha grandes empecilhos na imigração, imigratórios. pastor não conseguia documento, pastor não conseguia entrar em países, a imigração pintava e bordava para impedir o avanço da obra de Deus. E yet, e apesar de, a obra segue crescendo. hoje, hoje, o problema maior que nós temos, irmãos, é espaço. O maior problema que nós temos para fazer a obra de Deus crescer, os pastores que estão aqui acompanham o trabalho de perto sabem disso, os irmãos que estão às vezes congregando e cooperando numa congregação ou talvez um pouco distante, ou até mesmo aqui. Irmãos, a congregação de Boca Raton está aqui na nossa igreja, sério, já tem sete anos. Ups, faltou um. Sete anos, irmãos. Porque não tem espaço. Deus ainda não abriu a porta. Casas para obreiros, irmãos. Tremenda dificuldade achar casa para obreiros, irmãos. Você bate nas portas e fechado e pá, e... Mas Deus sempre nos surpreende com milagres. Nós estávamos ajudando um caso de um pastor que nós ficamos sem exagero, irmãos. Nós ficamos procurando casa para ele mais de oito meses. Mais de oito meses. Pum, 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 pum. Dólares e mais dólares em aplicações, investidos em aplicações e tudo deu em nada. Às vezes a gente ficava até meio coisado, falava, pastor, está travado o negócio. Não está indo. Como é que faz? Ora e repreende. Porque o diabo tem o dedo nesse negócio. Vamos repreender para Deus tirar o dedo dele de lá. Deus vai dar vitória. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém. Sim, senhor, Jesus. Não, sim, senhor, Joel, né? Sim, senhor, meu pastor. Vamos orar. E orando, irmão, repreendendo, e lutando, e trabalhando. Porque é igual Neemias, né? Numa mão a espada e a lança e na outra mão as colheres para poder fazer a obra. E nós pedimos e repreendemos e trabalhamos e Deus abriu a porta. Está lá, dentro do apartamento dele, um apartamento bonito, três quartos, família toda alojada para a glória do nome de Jesus. O diabo está tentando impedir, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória ao nome de Jesus. Aquele que nem o seu filho poupou, antes o entregou, não dará junto com ele também por causa de nós. Todas as coisas. Aqui, irmão, vizinho nosso aqui, o pastor Gibaro. Os irmãos vão ouvir o pastor anunciando aqui. O pastor Gibaro começando a congregação em Weston. Irmãos, que luta para achar uma casa e um lugar para o pastor entrar? Que luta? Garimpamos para tudo que é canto, estamos em tudo que é brejo para poder achar um lugar. E, olha, não tem nada de luxo, não, irmãos. É habitação, é uma morada digna. O pastor não vai botar os pastores em uma casa de papelão ou de lona, não, mas é uma casa digna do pastor viver, mas não tem nada de luxo, não. Se você vai lá, você vai ver, é uma casa, às vezes, mais modesta do que muitos nós vivemos aqui, irmãos. Uma luta ferrenha, visitando centenas de casas, dezenas de casas. ele estava morando aqui no apartamento que o pastor Jefté deixou para ir para a Seara e ele ficou ali até o dia do término do contrato. Tinha praticamente um mês do dia que ele entrou até o término do contrato, a gente achava que ia ser mais do que suficiente para achar uma casa para ele. Pois não acabou o contrato e ele não tinha achado a casa. Fomos lá com a ajuda dos pastores aqui, dos irmãos da igreja. O Lucas não ajudou muito, não, mas está bom, estava lá. Ajudou também, irmãos. E nós mudamos as coisas dele para fora do apartamento, entregamos o apartamento. Onde é que ele vai morar agora? Não tinha lugar para morar, irmão. Não tinha casa para morar. Liguei para o Silmo, falei, Silmo, me ajuda aí, me ajuda uma cármula de Airbnb, alguma coisa que você tem aí ou algum amigo e tal. O pastor, tudo lotado, tudo vendido, tudo a lugar. não tem jeito, você é contrato, você fez, não dá para desfazer. Está bom, vamos arrumar uma casinha, um hotel para os irmãos ficarem, para ver o que resolve. Quarta-feira, irmãos, foram para o hotel. Depois que nós fizemos uma mudança, ele entrou no carro, foi lá para o Weston de novo. Estava passando em uma rua, ele viu a placa da casa para alugar. Ele pegou o telefone e ligou para a Realtor. Falou, dona, eu estou aqui na frente da casa, estou em uma situação pouco apertada, a senhora não pode vir daqui me mostrar essa casa, de repente a gente dá para fazer alguma coisa. Ela falou, eu moro aqui do lado, eu sou vizinha, estou indo aí. Estou indo aí, pode esperar aí que eu estou indo aí. Ela apareceu lá, uma venezuelana, apareceu lá, mostrou a casa para ele, falou, fechado, gostei da casa, gostei da localidade, maravilha. combinaram o aluguel, maravilha. Ele falou, só que tem um problema, eu preciso mudar amanhã. Ela falou, ai, meu Deus, não sei se vamos alcançar, tem papéis para a série, todo, blá, blá, blá. Irmãos, sexta-feira de manhã, nós estávamos com o time aqui de volta, enchendo o caminhão dele e levando lá para casa. E já colocamos ele dentro da casa, já colocou as coisas em ordem, está lá, começando a obra para a glória do nome de Jesus. Nesse processo todo, já conheceu duas famílias brasileiras lá em Weston, já estava combinando de se encontrar com eles, de fazer culto e tudo mais para a glória do nome de Jesus. O que é que está te apertando para fazer a obra de Deus? O que é que está faltando para fazer missão para glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele tem a provisão, Ele tem a bênção, Ele tem a porta aberta para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço para ficar de pé em nome de Jesus. Olha, quando eu estava orando, meditando, depois que o nosso pastor nos anunciou esse privilégio de estarmos aqui, o Espírito Santo de Deus colocou um desafio no meu coração para você. Um dia, eu saí de casa, estava muito ruim, irmãos. a coisa estava feia. Era naquela semana que eu tinha escolher entre pagar a conta de luz ou comprar leite para os meus filhos. E nós ficamos uns diazinhos no escuro e sem ar-condicionado. eu saí na Sample Road ali com a Lions e vim para o trabalho. Eu trabalhava aqui do outro lado da rua na loja de celular do pastor Vasquinho na época. Se os irmãos conhecem ele, sabem do que eu estou falando. E assim que eu entrei na Sample, comecei a dirigir e Deus colocou um banner, uma faixa. Sabe aquelas faixas do Brasil de pano que o pessoal coloca na rua? Deus colocou uma para mim e ele disse eu cuido de você e eu cuido dos seus. Vai em paz. Eu saí de casa com o coração arrebentado, mas cheguei aqui no trabalho com um gosto na minha alma, irmãos. Porque aquele dia eu entendi que Deus ia prover o que era necessário para ser fiel a Ele. Para não abandonar o chamado de Deus no nosso coração. Nós temos alguns convidados aqui. Eu não sei se você é cliente, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já fez de Jesus o Senhor da sua vida. Não só o seu Salvador, mas o seu Senhor também. Se você está aqui conosco, talvez pela primeira vez alguém teve o coração de lhe convidar. E você gostaria, depois de ter ouvido essa simples mensagem da Palavra de Deus e alguns testemunhos do que Deus faz por aqueles que se entregam a Cristo. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, eu preciso dizer para você que entregar a vida para Jesus não é fazer um pacto de membresia com o Ministério do Belém, com essa igreja, aceitar a Jesus como Salvador. é começar uma vida nova, é ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a certeza de viver na eternidade com Jesus. Na presença de Deus para sempre, isso é receber a Cristo como Senhor e Salvador. por mais que Deus pode nos abençoar e cuidar de nós, não tem nada que se pode comparar à salvação que Deus tem para nos dar. A nossa vida segura na rocha que é Jesus. Eu queria convidar você para vir aqui adiante como uma representação do desejo do seu coração de entregar a sua vida a Jesus, de conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem sabe essa vida, essa pessoa está do seu lado, está perto de você, foi convidado por você, dá uma ajudinha para ele, dá uma ajudinha para ela. Eu sei que às vezes esse processo de confessarmos, de tomarmos ações para demonstrar o nosso coração se torna um pouco estranho, mas nós lhe convidamos com toda a simplicidade do nosso coração porque a maioria de nós que estamos aqui já passamos por esse processo. Um dia nós levantamos dessa cadeira e viemos aqui também e muitas vezes com o coração bastante emocionado pelo que o Espírito Santo de Deus estava falando conosco. Se você quer receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, vem por cá, sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Enquanto a igreja está intercedendo e pedindo a Deus para continuar falando aos corações, eu também quero trazer a você esse desafio que Deus colocou no meu coração. Talvez está faltando alguma coisa, talvez alguma coisa está fora de lugar para você seguir fazendo a obra de Deus, talvez existe uma barreira, um empecilho forte e grande para que você siga servindo a Jesus. mas Ele nos disse hoje que aquele que não poupou o seu próprio filho antes nos deu por causa de nós não nos dará também junto com Ele todas as coisas se você tem desafios diante de você para continuar servindo a Deus de verdade fazer a vontade de Deus o Senhor está te convidando nessa manhã a sair do seu lugar e vir aqui nós vamos orar por você e eu acho que o que mais é importante que você peça a Deus é não que a bênção chegue depressa não é que a bênção chegue de FedEx Express Next Day Delivery mas que Ele firme o seu coração até que a bênção chegue até você até que a resposta de Deus alcance a sua vida que Ele firme mais o seu coração que Ele te ensine mais a estar firmado e próximo dEle em nome de Jesus pode vir nós queremos orar por você pode vir nós queremos apresentar a sua vida ao Senhor e pedir a Deus que te visite visite o seu lar a sua casa com provisão com bênçãos do céu lembre-se que quando Jesus estava despedindo aos discípulos para aquela missão Ele disse olha eis que vos dou poder para repreender demônios eis que vos dou poder para limpar os leprosos eis que vos dou poder para curar os enfermos Jesus estava falando para aqueles discípulos olha vocês vão encontrar muitas necessidades lá fora mas pode ir porque no meu nome elas vão ser resolvidas elas vão ser sanadas elas vão ser cuidadas em nome do Senhor Jesus Cristo tem provisão aqui esta manhã tem provisão na presença de Deus aqui esta manhã para a glória do nome de Jesus Deus cuida de mim Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho porém sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim aleluia vida eterna gozo paz alegria aleluia oh Senhor oh Senhor que nesta manhã a tua palavra tenha alcançado os nossos corações oh Senhor aleluia a tua palavra tem falado os corações Senhor abençoa cada um que passaram aqui Senhor tu sabes da necessidade aleluia de cada um Senhor seja financeira seja familiar seja conjugal Senhor tu és o Deus do já tu és o Deus da providência tu não falhas tu não mentes aleluia tu és o Deus de Abraão de Isaac de Jacó tu és o Deus da promessa aleluia tu és o Deus que traz a existência porque não existe para abençoar o teu povo a tua igreja e a tua palavra nos diz que as portas do inverno não podem prevalecer contra a tua igreja aleluia como diz o apóstolo Paulo em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e que nos amou foi Jesus Cristo que deu sua vida por nós e é por isso que hoje estamos aqui como a nação santa o povo escolhido para anunciar as tuas grandezas as tuas obras Deus Pai aleluia transforma cura Senhor seja Senhor enfermidade no corpo na alma aleluia aleluia segura em tuas poderosas irmãos Senhor faz prosperar aleluia em tua casa em tua obra Senhor continua a abençoar Senhor o pastor Joel Senhor a este ministério a esta igreja Senhor a todos que estão aqui nesta manhã Senhor que possam receber porque tu nos falaste hoje que hoje é dia de provisão e eu creio assim Senhor aleluia que não a morte nem a vida nem os anjos nem os protestantes nem o inferno aleluia nos poderão separar do amor que está em ti Senhor através de Cristo Jesus obrigado Pai obrigado e muito obrigado Senhor em nome de Jesus